Qual Rio de Janeiro você quer? Essa resposta passa pela elaboração do Plano Diretor, que é uma lei complementar que desenvolve a cidade pelos próximos 10 anos. É pensando em fazer uma cidade melhor e mais justa que a Câmara criou no começo do ano passado, a comissão de representação que estuda o atual Plano Diretor que precisa ser revisto agora em 2022. Nove audiências públicas foram realizadas. Ainda em 2021, a Câmara recebeu a proposta da Prefeitura para análise. Uma comissão especial foi criada e permanece atuando até hoje. Já foram realizadas 12 reuniões e 8 audiências públicas com a participação de mais de 60 entidades da sociedade civil. Uma parceria foi feita com o Ministério Público para garantir a transparência em todo o processo. E o trabalho não para. A Câmara Municipal sai do Palácio Pedro Ernesto para realizar as audiências públicas territoriais. O objetivo é conhecer de perto as necessidades de cada trecho da cidade. Hoje, os vereadores estão em Guaratiba, região conhecida como Área de Planejamento 5.4. Essa área possui três bairros. Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba. Uma população com mais de 120 mil habitantes. Uma das questões que eu acho que deve melhorar aqui é a questão do transporte. Tem um espaço muito generoso entre uma linha e outra e, às vezes, a gente fica um pouco limitado. Às vezes, até para a questão de atraso e não tem transporte, a gente não consegue chegar ao local em devido horário. Isso é uma problemática muito séria. O intervalo dos ônibus é bem grande. Tem, às vezes, que a gente fica na mão. Se perder um ônibus, só daqui a 50 minutos ou uma hora, para poder ter uma alternativa melhor. Uma região conhecida pelas suas belezas naturais e pelo comércio. Por outro lado, o crescimento desordenado impacta o meio ambiente e mostra a necessidade de investimentos em infraestrutura. O Pia é lindo desse, tem que ter hora. Se você não vier na hora certa, você vai ser lama. O saneamento básico é uma das coisas que precisam muito aqui. Aqui tem a questão do asfalto aqui. É muito ruim. Tem ruas aqui que nem tem asfalto, na verdade, que é muita lama quando chove. No site da Câmara Municipal, há uma página especial com toda a discussão envolvendo o plano diretor, incluindo a cobertura feita pela Rio TV Câmara. Pelo canal do YouTube, é possível acompanhar a transmissão de todas as audiências em tempo real, com tradução e libras. Você pode também receber notícias e informações pelo AXA. Além disso, a comissão vai fazer enquetes e consulta pública sobre o plano diretor. A votação do plano diretor está prevista para o segundo semestre. Os próximos 10 anos estão logo aí. E a Câmara Municipal está acompanhando de perto para que o Rio fique ainda melhor. Câmara do Rio. O futuro da cidade. Começa aqui. A Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto